O cara quer começar a pizzaria, mas quer começar perfeito. Quer começar com todas as máquinas, quer começar com toda a estrutura, mas não, não. Você vai pegar uma calabrese dessa aqui, ó. Esse aqui é difícil. Você vai pegar o pacote, abrir, arrancar a pelinha, aquela faquinha fininha, aquela de cortar pão, aquela mais barata. Você vai descascar isso aqui, depois você vai fatiar ela. Aquela faquinha de pão, você vai conseguir fatiar pra você fazer as primeiras pizzas aí. Sem maquinário nenhum. Se você não tem forno, vai conseguir assar no forno da sua casa as primeiras pizzas. Depois, quando você estiver vendendo ali 30, 40 pizzas ali, sei lá, numa noite, num sábado, aí sim você vai pensar em comprar um forninho. Um forninho pequeno aí, compacto, um palestrano. Se quiser, você vai evoluindo. Amanhã é outro dia, vai investir de novo. E aí você vai revestindo. E aí no outro dia você vai revestindo. Aí depois, quando tiver movimento, você vai comprar uma processadora. Uma processadora pra quê? Pra facilitar a sua vida. Você depende dela? Não. Ela vai ajudar você a ganhar tempo. Porque o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Então, o que você conseguir comprar depois, pra você ganhar o seu tempo, você vai comprar. Tá? Então, deixa de ser meio misero. Deixa de ser pessimista. Vai pra cima da parada e faz a parada funcionar. Entendeu? Desculpinha. É fácil demais. Arregaçar as mangas e ir pra cima. Esse é o seu problema. Tá bom? Então, pensa nisso. Que o problema não é o mundo. O problema é você que tem preguiça demais.